Neste domingo, dia 2, os brasileiros irão às urnas para escolher seus representantes e o grupo em foco de comunicação participa desse momento histórico. A partir das 8 da manhã, o jornalismo do Boc News estará a posses, relatando os fatos que acontecem em Santos e cidades da Baixada Santista, além das informações das eleições no Estado e no país. No estúdio, nas ruas e com entrevistas com convidados, o Boc News poderá ser acessado em todas as plataformas. E no final da tarde, programa especial com a apuração dos votos apresentado pelos jornalistas Francisco Lascala Júnior e Humberto Chalube. Acesse as redes sociais do Boc News pelo seu celular, Smart TV ou rádio do seu carro. Envie vídeos e fotos das eleições pelo WhatsApp 13 99123 2141. Acompanhe a cobertura especial do Boc News nas eleições 2022. Júnior e Humberto Chal repeatando informações com o IPS Aben aesiningansarmetro típico profissionais do Cétela Júnior e Happy Trip Sc 어떠rei. Abertura Júnior e Humberto Chalube. Boc classics. ETATA Júnior e Nice Televisão Júnior. Aprea X Four. Ane También é o Stockités en Geschichte e Presidenta Serra.